Música Oi E aí pessoal Oi Bonjour Bonsoir Olá Não é bom a suar É bom suar Roda de palhaço Roda de palhaço Apresenta Aaaaaa Nós agora temos um canal no Youtube Aaaaaa 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 Não sei como é que a gente vai fazer A gente vai se ver por aqui Música 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 Gente olha que legal Gostei disso Olha aí Música Música Conteúdo sensacional Esse É o Bobo Música 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 Música